Olá, bom dia. Começa agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de hoje é a gestão do trabalho no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Vamos saber nessa teleconferência como utilizar os recursos do cofinanciamento federal para a contratação de pessoas através de concurso público, seu Programa Nacional de Capacitação e a Rede Nacional de Instituições de Ensino Superior de Capacitação e Educação Permanente do SUAS. Nesse primeiro bloco participam Simone Albuquerque, que é a diretora de gestão do SUAS e também José Cruz, coordenador do Departamento de Gestão do SUAS. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los e você pode participar. É só enviar a sua pergunta pelos telefones 613799-5478-5479-5481. Durante a semana, lembrando que este programa é gravado ao vivo na segunda-feira, durante a semana, se você tiver alguma dúvida, é só você ligar direto no Ministério. Lá eles vão te responder. É 3461 também, 34338144. Ou então você pode falar ainda hoje conosco pelo nosso endereço eletrônico tele.gov.br. Todas as perguntas vão ser respondidas no fim deste programa. Bom, bom dia mais uma vez, é um prazer recebê-los. É super importante quando a gente se reúne aqui todas as segundas-feiras, que além de todas as pessoas que trabalham envolvidas com o Ministério, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais o MDS, levando a população a exatamente todo o trabalho. A questão da teleconferência de hoje, eu gostaria muito, José, que você explicasse para a gente como é que funciona essa gestão do trabalho dentro do MDS. Bom dia, Adriana, trabalhadores, gestores que nos acompanham na NBR, dizer que a gestão do trabalho é uma área extremamente estratégica e importante para o Sistema Único da Assistência Social. É uma área que pauta o trabalhador e o trabalho na assistência social. Portanto, é uma área importante neste momento de implantação do Sistema Único da Assistência Social no Brasil. Uma área que vai pautar toda uma análise, uma leitura, a gestão do trabalho nesta área, numa área importante, numa área que nós temos sete anos de implantação desse sistema. Portanto, a gestão do trabalho, neste momento, é uma área estratégica importante, para que a gente possa, de fato, acompanhar a gestão dos trabalhadores e o trabalho nesta área da assistência social. Todas as orientações, todas as regulamentações na área que implica o trabalho e o trabalhador na área, é com a gestão do trabalho, portanto, uma área importante na perspectiva de contribuir com a ressignificação mesmo da oferta, da qualidade do serviço que entrega a população, a população pobre, mais vulnerável, que é o público da área da assistência social. Bom, deixa eu aproveitar a gente fazer uma correção do telefone que eu passei a você. Para você ligar no Ministério, é 61-3433-8841. Perdão, ok? 3433-8841. Simone, essa lei foi publicada em 93. Houve uma alteração ano passado? Como é que foi isso? Bem, bom dia, Adriana. Bom dia, José Cruz. Bom dia, secretários, secretárias, conselheiros, conselheiros, trabalhadores que nos assistem. Bem, é importante dizer que o Sistema Único de Assistência Social foi colocado na Lei Orgânica da Assistência Social, 7 de julho do ano passado. Foi uma festa, viu, Adriana? No país inteiro. Nós comemoramos bastante, nós que estamos aqui no Ministério, mas também todas as equipes que tenho certeza que estão nos assistindo, foi uma comoção e um orgulho nacional. Por quê? Porque o SUAS, ele vem confrontar frontalmente com o assistencialismo, que é a forma como o governo, ou o Estado, mais do que o governo, né? O Estado sempre relacionou com a população pobre e vulnerável do país. Na nossa área, sabe, Adriana, o José testemunha disso, as coisas ou a oferta, os benefícios, os serviços, sempre foram considerados como troca de favor, moeda de troca. Como se ele tivesse responsabilidade de ser pobre. Como se a pessoa fosse culpada de ser idoso e pobre, ou ser deficiente e depender do outro. Então, essa forma de relacionar com a população, houve uma luta muito grande de transformar isso em direito. As pessoas têm direito. E o direito tem que ser transformado em lei. E foi isso que aconteceu ano passado. O SUAS foi colocado em lei. E como dever do Estado e direito do cidadão. Só que esse dever não é uma coisa genérica. De que direito a população tem? Ela tem direito de ser atendida por um profissional concursado. Por que isso é um direito? Porque o trabalho na área da assistência social, ele se dá na relação do profissional com o usuário. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as pessoas pobres, elas têm uma história muito, de muito desânimo diante da vida. Por que são pobres? Por que são vítimas da pobreza e por que são marginalizadas pelas outras pessoas. Então, quando elas chegam para nós atendermos, que somos da área da assistência social, elas já estão num percurso muito grande de sofrimento. Por isso que ela tem direito de ser atendida por uma pessoa que vai se manter no serviço continuadamente, que são chamadas equipes de referência. Elas têm naquela pessoa uma referência. Uma referência de que na relação dela com o Estado, aquela população vai ser atendida com dignidade. E é importante que esse profissional esteja preparado para também poder ajudar essa pessoa que se encontra nessa situação mais frágil, não é isso? Por isso, como é que você definiria, por exemplo, as suas equipes de referência? Bem, as equipes de referência são equipes que foram padronizadas, normatizadas, né? Nacionalmente, elas são equipes formadas por profissionais concursados, efetivos, com vínculo. É uma referência com vínculo estável. Essas equipes, elas são, o número de profissionais que compõem essas equipes depende muito de quantas pessoas moram naquela cidade, necessitam daquele serviço. Então, nós temos um padrão nacional, dependendo do tamanho do município, que a gente chama de porte. Se for um município pequenininho ou município de pequeno porte 1, Adriana, eles são 60, quase 80% no nosso país são municípios pequenos. Muito pequenininhos, tem poucas famílias, por isso mesmo ele tem um número de profissionais responsáveis por elas. Responsáveis por quê? Por ofertar o Bolsa Família, responsáveis por ofertar o benefício de prestação continuada, responsáveis por apoiar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e pobreza. É interessante porque o que a gente percebe em todo o trabalho é que, como todo o trabalho, a gente vai fazendo, dificuldades vão surgindo e soluções também vão surgindo. José, por exemplo, a resolução do Conselho Nacional de Assistente Social, número 32, dia 28 de novembro de 2011. O que ela diz? Então, Adriana, essa resolução é uma resolução muito importante para a área. No ano de 2010, 2011, nós fizemos, por meio do Conselho Nacional, um amplo debate nas cinco regiões do país com os trabalhadores da área, discutindo com esses trabalhadores os conhecimentos necessários, habilidades, técnicas necessárias e utilizadas no âmbito da assistência social para garantir esses direitos que a Simone está tentando traduzir para a gente. Então, foi muito importante esse debate. E esse debate, então, ele culmina com uma resolução. Uma resolução que reconhece, que ratifica as equipes de referência nessa norma que a Simone diz, que é a norma parasinal básica de recursos humanos do Sistema Único da Assistência Social, uma norma que foi editada e aprovada pelo Conselho no ano de 2006. Portanto, a resolução 32 do Conselho, ela, além de fazer todo um debate, uma discussão, ela vai definir aí o percentual, o 60% que os entes federados, Estado, Município, o Distrito Federal pode utilizar com os recursos do Governo Federal. Ao trazer para dentro da lei, no artigo 6º E, a autorização dos municípios, dos Estados, utilizarem esse montante, esse recurso na área da assistência social, a resolução, ela diz o percentual. Então, ou seja, o município, os Estados e o Distrito Federal, eles podem utilizar até 60% desse montante de recursos que é repassado, tanto para a proteção social básica do Sistema Único da Assistência Social, como da proteção social especial de média e alta complexidade. Então, os municípios, eles vão utilizar, dentro de cada nível de complexidade, até 60% para a contratação via concurso público dos seus servidores. Até então, isso não era definido como o percentual de 60%? Não, não era. Nem era autorizado o município, nem o Estado, não era autorizado em lei de utilizar o cofinanciamento federal para a contratação de servidores. Então, a lei, ela innova, ela traz várias inovações, mas eu acho que, na minha avaliação, a grande conquista foi trazer para dentro da lei a autorização da utilização do cofinanciamento federal para a contratação via concurso público das equipes de referências, né, que são responsáveis pela organização e oferta dos serviços sócio-assistenciais. E essa resolução de número 17 de 2011? Então, essa também foi uma outra resolução importante, né, vejam como convergem, né, as normativas, as resoluções, tanto do Conselho como no âmbito da gestão, né. É uma resolução que também foi fruto desse debate com os trabalhadores, né, a gente foi discutir com esses trabalhadores nas cinco regiões do país habilidades, técnicas, conhecimentos necessários, né, para garantir o direito público reclamável que é a assistência social neste país. E fruto também desse grande debate que tivemos, né, no país, com a participação aí dos conselhos federais, né, Federal de Serviço Social, da Psicologia, enfim, de todas as 12 categorias que foram reconhecidas por essa resolução, nós tivemos uma grande participação, né, dos trabalhadores, das entidades de classe dessas categorias profissionais, dos gestores, tivemos gestores participando do processo, então foi um debate muito importante para a área, né. E fruto desse debate, a resolução, né, em 2011, o Conselho aprova, então, a resolução 17, que ratifica as equipes de referência que estão colocadas na NOB-RH, na NOB-Operação do Bássaro de Recursos Humanos, que são as equipes que a Simone acabou de dizer, mas reconhece outras categorias, outras expertise que possam, né, contribuir no aprimoramento e na qualidade, na qualificação da entrega do serviço. Exemplo, né, lá no município, por exemplo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, um município que tem, na sua formação, uma comunidade indígena, que requer, na equipe de referência da área, né, da assistência social, um antropólogo, né, então, essa categoria profissional, ela é reconhecida, ela não está na obrigatoriedade do município, né, na equipe de referência, mas a resolução, ela reconhece outras expertise, outras categorias profissionais que podem agregar a essa equipe de referência ou atuar nessa equipe de referência de forma pontual para uma determinada ação, uma determinada atividade, veja, né, então é uma resolução que ela tende a contribuir com a qualidade, com a qualidade da entrega do serviço que queremos, né, uma coisa é a exigência de ter um assistente social, um psicólogo na proteção básica, no CRAS, né, mas temos CRAS em determinadas regiões, determinadas que atende determinadas especificidades e que outra categoria profissional pode, né, corroborar aí para o aprimoramento e para a qualidade da entrega desse serviço. Ou seja, a lei fez com que houvesse a possibilidade de todo o esquema se moldar para as especificidades daqueles locais. Isso é bacana, mas acho que a gente tem que deixar bem claro uma coisa, Simone, para que não haja dúvida, nem haja nenhum tipo de... porque as pessoas, quando a gente fala isso, todo mundo pensa, nossa, né, pode ser que o dinheiro seja desviado, pode ser que seja mal aplicado. Como é que faz isso? Como é que os recursos estão bem definidos? Como é que são, como é que é a definição do artigo 6E? Olha, primeiro, o Ministério, junto com estados e municípios, ele é fiscalizado pelos conselhos de assistência social. Tem no Brasil inteiro, tem os conselhos, né. Segundo, nós temos também, a gente faz um monitoramento através dos censos SUAS, que é um censo que nós realizamos todo ano e neste censo são fichas que estados e municípios preenchem e o Ministério, então, a partir dessas informações, ele monitora os recursos. Isso é muito importante. O Ministério monitora, mas também é monitorado, fiscalizado, pela participação da sociedade civil através dos conselhos, que tem em todos os municípios brasileiros, em todos os governos estaduais e aqui também no Conselho Nacional. Mas olha só que coisa interessante, né. Nós, o área da assistência social é uma área que, além de ser uma área muito importante, né, prioritária, porque o Estado, ele é muito importante a participação do Estado, mas principalmente o Estado é imprescindível para a população mais pobre e mais vulnerável. E a área do Estado que cuida dessa população é a área da assistência social, que quem coordena é o Ministério. E a padronização do direito em nível nacional, quer dizer, você tem uma equipe de referência que todos os municípios têm que ter. Mas você também pode agregar profissionais de acordo com as necessidades daquele território, como explicou aqui o coordenador José Cruz. Mas eu quero te dar alguns exemplos de como que os municípios podem e devem fazer isso. Por exemplo, nós temos lá em Laura de Freitas a Lurdinha, nós temos a Bete lá em Belo Horizonte, nós temos a Ieda Castro lá em Maracanaú. Sabe o que elas fizeram, Adriana? Elas secretárias são demais. Elas fizeram um diagnóstico da situação lá do município delas, viram quantos profissionais estavam precisando e discutiram no Conselho Municipal, porque isso é muito importante, faz um diagnóstico, faz um planejamento, leva no Conselho, o Conselho participa, fiscaliza. E então elas organizaram um concurso público. Elas organizaram um concurso público já de uma vez, permanente? Não. Muitas fizeram como lá em Laura de Freitas. Primeiro fez um concurso temporário. Você pode fazer um concurso temporário por um período, porque até organizar o concurso demora. Você tem que contratar uma empresa, a empresa faz o concurso e os serviços não podem parar esperando que seja realizado o concurso. Mas você pode realizar um temporário enquanto você organiza um concurso mais permanente. E elas então fizeram as contas, falaram, olha, já que o governo federal agora apoia os municípios na contratação de suas equipes. Então elas organizaram o concurso, fizeram as contas e estão gastando até 60%. Pode não gastar nada se eles quiserem também. Ela pode usar o recurso que nós passamos para os municípios para fazer outras coisas que são necessidades do recurso. Mas ela pode gastar com 60%. Pode gastar com o quê? Então ela pode gastar com profissionais concursados, seletistas estatutários ou temporários. Pode também pagar os encargos. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Ah, eu posso pagar os encargos? Claro, isso compõe o direito do trabalhador, portanto está coberto pelo artigo 6º. Pode também pagar auxílios, gratificações, complementação salarial, vale transporte, vale refeição também. E eu posso te garantir, Adriana, aqui para você e para todos que estão nos assistindo, eles sabem disso, estão acompanhando a evolução do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. Isso muda bastante a realidade no município. Isso faz com que a população tenha mais confiança de que o Estado está presente. Ela pode passar por situações que não dependem dela. Sabe, Adriana, as pessoas fazem muita confusão, mas todos nós podemos precisar da assistência social algum dia em nossa vida. Nós podemos ficar deficientes, nós podemos ficar idosos, dependentes e sem ninguém para tomar conta da gente. Então, nessas situações, a quem a pessoa recorre à assistência social. Por isso que é muito importante investir nessa arte. E, por exemplo, o programa Pro Jovem Adolescente pode ser usado também? O Pro Jovem é uma lei específica. Como ela é uma lei específica, os recursos do Pro Jovem só podem ser gastos com as equipes que são responsáveis pelo Pro Jovem. Essa é a exceção da regra. O restante dos recursos, por exemplo, da proteção básica, podem ser gastos com a proteção básica e da proteção especial, da proteção especial. José, então vamos deixar bem claro. O que é proibido? A gente viu que um monte de coisas são permitidas, até que muitas vezes as pessoas não sabem. Proibido é o quê? Não pode. Não pode, então. Os municípios não podem, então, utilizar o recurso no pagamento daquelas equipes, que não são as equipes que ofertam e organizam o serviço. Ou seja, o grande avanço e a contribuição federal na utilização desses 60% é na organização das equipes de referência, que são aqueles servidores que estão nos CRAS, nos mais quase 7.800 CRAS hoje em todo o território nacional. Então, vejam, todos os municípios hoje contam com uma referência na área da assistência social. Então, essas equipes podem ser, podem, nos CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, mais de 2.200 CRAS hoje implantados no território nacional. Então, isso é muito importante. Todos contam e podem contar com uma equipe de referência na área da assistência social, que organiza e oferta. Então, ou seja, os coordenadores desse equipamento, os assistentes sociais, psicólogos, os advogados, porque no CRAS inclui-se a presença desse profissional importante para os SUAS, né, na Proteção Social Especial de Média e Complexidade, que compõe a equipe de referência do CRAS. Então, portanto, essas equipes podem ser contratadas, né? O que não pode é aquelas que não compõem essas equipes de referência, que executam e organizam os serviços sócio-assistenciais. Simone, e como é que serão utilizados esses recursos do artigo 6? Olha, como eu disse, né, é muito importante que o município, ele faça o plano municipal de assistência social. O plano é essencial. É no plano que ele vai definir com o que é que vai ser gasto os recursos, né? O artigo 6º, ele faz o que exatamente? Ele diz o seguinte, se no seu plano municipal de assistência social, você fez um planejamento para ofertar o serviço, de acordo com a realidade da população que está naquele território. O Conselho Municipal de Assistência Social aprovou seu plano municipal e você, ali, no seu planejamento, decidiu que você precisa utilizar os recursos com pagamento de pessoal, de salário, como eu disse, de concursado seletista ou estatutário ou concursados temporários. Se você chegou a essa decisão, você está autorizado pelo governo federal a gastar até 60% com os salários dos profissionais. E o restante dos recursos, lógico, no seu planejamento, você também poderá planejar com o que você pode gastar o restante dos recursos. O que eu gostaria de frezar, viu, Adriana, é que o artigo 6º é, além de uma grande... O artigo 6º é, que está na LOAS, que é o reconhecimento de que os serviços são ofertados por profissionais que têm que ser concursados, ele é fruto da luta também muito grande dos próprios trabalhadores. Eles também têm uma luta grande de serem reconhecidos como trabalhadores, porque em muitos lugares, como eu já fiz referência aqui, eles sempre trataram a área da assistência social como a área do não direito, do não reconhecimento. Por isso sempre foi feita por, muitas vezes, ofertando serviço, nem sempre por profissionais, mas por pessoas de boa vontade, pessoas muito importantes, que sempre tiveram um papel importante no Brasil, mas que não são profissionais da área. Vamos continuar conversando com José Cruz, coordenador geral da gestão do trabalho do SUAS. E agora, também, a nossa convidada, Miriam Albuquerque, assessora técnica de gestão do trabalho do SUAS. Bom, só lembrando que você pode participar do programa, tá? É só você... Lembrando que você pode participar do programa através dos telefones que estão aí na sua tela. E, além disso, durante a semana, porque o programa é gravado na segunda-feira, você pode ligar também direto no Ministério. E nós vamos conhecer melhor o programa de capacitação, que é exatamente o Capacitação SUAS. Até eu estou errando o nome aqui, porque é um nome tão complicado, meu Deus. Ele é tão mais simples. José, conta um pouquinho mais pra mim deste programa. Como é que ele funciona? É o Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social, que é o Capacita SUAS, né? A gente tem chamado, apelidado ele como Capacita SUAS. Como a gente disse no primeiro bloco, houve todo um grande esforço dos governos, dos municípios, dos estados e do governo federal, na perspectiva de profissionalizar a área, de contratar pessoal, de fazer em concurso público, seja ele simplificado ou definitivo, enfim. Então, agora, o Conselho Nacional também, bastante preocupado, junto conosco, no âmbito do Ministério, institui, então, por meio de uma resolução, uma resolução muito importante também do Conselho Nacional de Assistência Social, institui o Programa Nacional de Capacitação e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social. É uma iniciativa extremamente importante. Ele, o seu grande objetivo é apoiar os governos estaduais e o governo do Distrito Federal na execução dos seus planos estaduais de capacitação e do plano de capacitação do governo do Distrito Federal. Portanto, trata-se de uma iniciativa importante para que a gente possa, de fato, qualificar esse trabalhador que está presente nos nossos CRAS, nos CREAS, no âmbito da gestão do Sistema Único de Assistência Social. Então, é um programa importante, vamos dizer assim, que a gente está iniciando a sua operacionalização para que, a partir do segundo semestre, ele possa ser, de fato, executado no âmbito dos estados e do governo do Distrito Federal. Isso é importante porque a gente tem que pensar, assim, a gente falou no primeiro bloco sobre já a conquista de você poder contratar esses profissionais. Mas, a vida anda, a tecnologia muda, o estudo muda e, realmente, o profissional tem que ter capacidade, tem que ter a oportunidade de se aperfeiçoar. E, para isso, eu achei a ideia genial, a ideia de você poder ter essa ajuda do próprio Ministério para que isso aconteça. Mas, quem é o público que vai poder fazer? Então, essa estratégia, ela é extremamente importante mesmo. Por quê? Porque, primeiro, nós vamos institucionalizar nesta área, na área da assistência social, um processo formativo para esses trabalhadores. São trabalhadores que estão nas várias localidades, nos territórios brasileiros, e que lidam com pessoas, com o público mais vulnerável, com as pessoas que estão extremamente pobres neste país, enfim, que requerem qualificação. Então, nós estamos falando de um público bastante amplo. Nós estamos falando de gestores, dos gestores públicos, dos gestores que estão à frente da política de assistência social nos municípios, nos estados, no governo do Distrito Federal. Os trabalhadores, os trabalhadores que estão nos CRAS, nos CREAS, nos serviços de acolhimento institucional. Nós estamos falando de trabalhadores que, hoje, compõem as equipes dos CRAS, que estão desenvolvendo um serviço importante, estratégico para nós, na agenda do Plano Brasil Sem Miséria, nas equipes que executam os serviços volantes na área da assistência social. Vejam, são equipes que estão atendendo, incluindo, identificando, fazendo uma busca ativa das famílias extremamente pobres. Nós ainda temos cerca de 16 milhões de pessoas extremamente pobres e que requerem do Estado proteção social. Portanto, nós temos umas equipes, mais de 1.700 equipes, hoje, compondo as equipes dos CRAS, em territórios mais amplos, maiores, dispersos, e que requerem de uma equipe a mais neste equipamento para identificar, para fazer com que o serviço da assistência social chegue à casa da família, chegue nos territórios onde a família não acessa os seus direitos. Então, portanto, é extremamente importante. Então, o público nosso é esse, são os gestores, os trabalhadores e os conselheiros da área da assistência social. Os trabalhadores que compõem a rede de força assistencial também, das entidades e organizações de assistência social, também é público deste programa, para que sejam capacitados, qualificados. Isso é extremamente importante. Miriam, obrigada por ter vindo, prazer em recebê-la. Pelo que a gente percebe, é um trabalho enorme, porque nós estamos falando de Brasil, e pelo tanto de pessoas que vão poder ter acesso, é uma coisa muito grande. Existe, por exemplo, um período de vigência para isso? Sim, antes de mais nada, bom dia, né? Bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia, Adriana. O programa Capacita Suas, ele tem sim um período de vigência. Ele começa agora, a partir do segundo semestre de 2012, e vai até 2014, né? De forma continuada. Anualmente, está previsto a repactuação, né? Pela CIT, que é a Comissão Intergestor de Partite, e com a aprovação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, as metas, as vagas, o público, alvo envolvido, né? Os patamares formativos. Tudo isso está previsto, como preconiza o artigo 24 da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que tem como objetivo a qualificação da prestação desses serviços socioassistenciais, desses benefícios. O que também diferencia é que esse programa, ele tem início, meio e fim, né? É um programa com tempo determinado, área de abrangência também determinada, e que chama, né, todo o país, via os entes federados, para que a gente pare para pensar na questão do RH, né? Então, assim, se a gente quer, o SUA está querendo e implicando que seja levado em consideração esse processo formativo desse trabalhador. Então, quando a gente chama para a temática, para o debate, o RH, a gente está tentando desprecarizar as condições de trabalho desse profissional. Porque um trabalhador da ponta de um CRER, de um CRER, de um serviço socioassistencial capacitado, satisfeito, motivado ao trabalho, ele tende a prestar melhor esse serviço. Sem dúvida alguma, né? Então, ele tende a gostar do que faz. Por quê? Porque esse usuário que nos procura, seja um idoso, seja um deficiente, seja um jovem e cumprindo uma medida sócio-educativa, por exemplo, e outros demais, eles precisam desse acolhimento. Eles precisam serem vistos como sujeitos de direitos e não como ah, o coitadinho, o pobrezinho, eu estou fazendo um favor para ele. E não é favor, é direito. Os usuários são sujeitos de direitos e deveres. E os trabalhadores também. Os trabalhadores estão ali vendendo sua força de trabalho para quê? Para que seja assegurada essa prestação de serviço. Então, a gente chama o MDS, com essa iniciativa do Capacita Suas, está chamando para o debate a qualificação da prestação desse serviço e desses benefícios. Então, assim, é romper, é um novo marco na história que vem acontecendo paulatinamente desde a Constituição de 88. Eu tenho um marco legal aí com essa Constituição cidadã, né? Que vai contra a corrente de toda uma política macroestrutural no sentido de quê? Garantir direitos. E esse trabalhador também é sujeito de direitos e deveres. Então, ele precisa ser qualificado. A gente precisa criar uma identidade profissional. De quem é esse trabalhador da assistência social? Qual o perfil que a gente precisa? Que a gente quer? A gente, que eu digo, nós trabalhadores da assistência social. Como o José Cruz falou, que está previsto já e ratificado em resolução 17, as 12 categorias de nível superior. E tem o nível técnico também, que são as pessoas de apoio, para que realmente tenha uma qualidade nessa prestação de serviço. Miriam, e quem é que vai coordenar todo esse programa? O MDS, no âmbito nacional, coordenará o Capacita Suas, mas os estados têm função, junto com o DF, primordial na coordenação local, regional. E para que isso aconteça, a gente precisa que os estados e o DF assegurem a execução, indicando a equipe técnica qualificada na ponta da gestão do trabalho deles. A gente prevê também que 5% do cofinanciamento federal repassado para os estados seja destinado até 5% para que o estado qualifique o seu corpo de profissionais e também que seja desenvolvido conjuntamente com o MDS o monitoramento e avaliação. Por que? O monitoramento e avaliação são mecanismos, instrumentos de controle, de que a gente veja, está precisando melhorar em determinado município, em determinado estado. E aí a gente tem a condição de reavaliar, de reprogramar e rever e atender com qualidade na prestação desse serviço que a gente se dispõe. José, eu imagino que deve haver pré-requisitos para que os estados e o DF possam participar. Quais são eles? Então, o primeiro e único pré-requisito para a participação dos governos estaduais e do DF foi a apresentação do plano do seu Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual. O pacto é um instrumento que materializa a adesão desses governos, dos governos estaduais e do DF ao Sistema Único de Assistência Social. Portanto, ele foi o único requisito para que os estados e o DF pudessem participar do programa. E 100% dos governos estaduais e do governo do DF, de acordo com as resoluções da Comissão de Gestores de Partite, da CIT, apresentaram os seus pactos de aprimoramento da gestão estadual ao governo federal, ao ministério. Esse pacto que, de fato, materializa a adesão dos entes ao Sistema Único de Assistência Social. Então, esse foi o pré-requisito, para a gente iniciar todo um processo. Os estados, então, eles tinham que ter aí o seu plano do seu Pacto de Aprimoramento da Gestão, tanto dos estados como do DF, discutido, discutido na CIBIS, no caso dos governos estaduais, e nos seus respectivos conselhos estaduais e o Conselho de Assistência Social do DF. Quando a gente pensa num plano como esse, num projeto como esse, existe sempre uma quantidade de dinheiro destinada a isso. Como se pensar numa distribuição deste recurso, se você pensar em todas as fases, em estados diferentes, em localidades completamente adversas, como é que vocês fazem isso? Então, capacitações, ele inicia com uma meta ousada, com a meta para alcançar cerca de 37 mil trabalhadores neste ano, nesse exercício de 2012. Então, uma meta ousada e com valor também, um cofinanciamento federal bastante expressivo, de 27 milhões de reais para esse processo, para iniciarmos agora, a partir de agosto, nesse segundo semestre. Então, o Ministério, quando a gente pensou no desenho do programa, nós é claro que fomos olhar o censo. O censo é ele que nos revela e que nos possibilita todas as tomadas de decisões. Então, ele é um instrumento bastante importante. Então, nós vamos olhar o número de trabalhadores que foram informados pelos gestores municipais, os trabalhadores que hoje integram o Sistema Único de Assistência Social, e com base no custo. Nós fizemos também um estudo muito rápido de quanto custaria uma capacitação, um curso introdutório para os trabalhadores que estão entrando no Sistema Único de Assistência Social, um curso de atualização para aqueles que já estão. Enfim, então, todo um estudo a gente fez. Então, o que nós fizemos? Com esses 27 milhões, o montante de trabalhador, que estão hoje na rede sócio-assistencial, informado no Censo Suas, com base no valor base, que a gente está chamando de valor base por capacitando, de R$ 600,00 por trabalhador capacitado. Nós estamos falando de um co-financiamento federal, com exceção dos estados que compõem a região norte, porque os estados que compõem a região norte, ele tem uma especificidade que tem que ser considerada no processo de partilha. Portanto, os estados que compõem a região norte, o valor base é de R$ 720,00, ou seja, 20% a mais, pelas dificuldades de acesso à capital, enfim. Então, ele tem esse plus a mais. E também o limite orçamentário. Então, nós temos o limite orçamentário de R$ 27 milhões, o valor base por capacitando e o número de trabalhadores por estado. Então, vejam, foi esses três critérios que utilizamos, para que nenhum estado fique com menos de 250 vagas disponível para aderir, e nem nenhum estado fica com mais de 2.250 vagas para sua adesão. Então, esse foi o esforço que a equipe fez, que nós fizemos, para termos um programa nacional, onde todos os estados sejam beneficiados, porque todos eles participaram, ou seja, o primeiro requisito que é o pacto, todos têm. Mas vejam que importante, o programa também induz processos. Então, vejam, os estados que, em um determinado período, até 20 de maio, tivessem entregue, formalizado a entrega no nosso ministério, o seu plano estadual de capacitação, pactuado nas CIBIS, nas Comissões Intergestores Bipartíticas, onde participam os governos, os gestores municipais e os gestores estaduais, e aprovado pelo seu respectivo conselho, pelo conselho estadual, no caso dos governos estaduais e no conselho do Distrito Federal, eles tinham 15% a mais do valor base. Ou seja, os municípios que, o estado que, desculpa, porque quem executa e é a nossa referência no capacitação, são os governos estaduais e o governo do Distrito Federal. Os estados, então, que entregassem até 20 de maio, eles tinham 15% a mais desse valor base por capacitando. E 5% a mais, porque também foi uma preocupação nossa, no critério, de induzir também processos de trabalho, como cabe aos governos estaduais, a apoiar tecnicamente os seus municípios, monitorar, acompanhar, enfim, apoiar tecnicamente esse município na estruturação do seu sistema, das equipes, na qualificação profissional, enfim. Nós também colocamos mais um critério. Então, eles poderiam alcançar mais 5% se mais de 95% dos seus municípios tivessem preenchido o Censo Suas de 2011. No primeiro quesito do plano estadual de capacitação, quero deixar isso bastante registrado, e graças aos esforços das equipes da gestão do trabalho dos governos estaduais, 100% dos estados entregaram até 20 de maio o seu respectivo plano discutido na CIB e aprovado no Conselho. O outro critério, que ele poderia ainda ter mais 5%, 5% a mais do valor base por capacitando, apenas 12 estados recebem esse plus a mais. Chega aí a mais 20% do valor base. Ou seja, para os estados que não integram a região norte, vários alcançaram aí 720 por capacitando, e os estados que integram na região norte, 864 por capacitando, 20% a mais. Então, esse foi, acho que, um sucesso, assim, de mobilização, de articulação, né, de mobilização das equipes da gestão do trabalho, né, do Ministério e das equipes da gestão do trabalho dos governos estaduais e do Distrito Federal. Miriam, só para a gente fechar esse bloco rapidamente, que o meu tempo vai estourar, como é que vai ser feito esse repasse para os estados, desse dinheiro para os estados e para o próprio DF? Pois é, Adriana, vai ser um repasse do governo federal, o cofinanciamento do governo federal do programa Capacita Suas será repassado anualmente para os estados e o DF em parcela única, fundo a fundo. O que quer dizer isso? Fundo Nacional da Assistência Social aos fundos nacionais, aos fundos estaduais dos estados, né? E do DF. Mais uma vez, o programa ousa enquebrar a lógica, né, da modalidade de convênios, para facilitar, para desburocratizar e para que realmente aconteça. É o que a gente espera. Miriam, obrigado pela sua participação. Obrigada. José permanece conosco. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Participe enviando a sua pergunta pelos telefones. 613-799-5478-5479 ou 5481. O telefone direto do MDS é 613-433-8841. Ou então, pelo nosso endereço eletrônico, tele.mds.gov.br. Eu volto já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.